DJ é de São Lucas, o mais brabo de São Paulo, caralho, o caralho, o caralho Um feio desse, uma hora dessa, um feio desse, uma hora dessa Só uma perereca pra me fazer de coberta Um fio desse uma hora dessa Só uma perereca pra me fazer de coberta Só uma perereca pra me fazer de coberta Só uma perereca pra me fazer de coberta Um fio desse uma hora dessa Um fio desse uma hora dessa Só uma perereca pra me fazer de coberta 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 Só vai ser pele na pele, nesse friozinho gostoso Só vai ser pele na pele, nesse friozinho gostoso Se o bruto tá na base dela, o GCPF novo Se vim de papim de novo, o GCPF novo Só vai ser pele na pele, nesse friozinho gostoso Só vai ser pele na pele, nesse friozinho gostoso DJ Edição Lucas, o mais brabo de São Paulo, caralho O caralho, o caralho Um fio desse, uma hora dessa Só uma perereca pra me fazer de coberta Um fio desse, uma hora dessa Só uma perereca pra me fazer de coberta Só vai ser pele na pele, nesse friozinho gostoso Só vai ser pele na pele, nesse friozinho gostoso Se o bruto tá na base dela, o GCPF novo Se vim de papim de novo, o GCPF novo Só vai ser pele na pele, nesse friozinho gostoso Só vai ser pele na pele, nesse friozinho gostoso DJ Edição Lucas, o mais brabo de São Paulo, caralho O caralho, o caralho